Mas é muito tentador você ganhar um dinheiro fácil, né? Você fica nervoso, você fica ansioso, você fica tenso se não jogar. E aí você só consegue ali aliviar a sua tensão e o seu nervosismo quando você vai lá e joga. Primeiro, jogar não é um problema, né? Você pode ter o seu lazer, a gente sabe, jogar um baralho não é problema. Você jogar futebol não é um problema, você jogar videogame não é um problema. Mas isso se torna um problema quando você passa do ponto que nós chamamos de vício e que na psiquiatria isso é categorizado como jogo patológico, né? E o jogo patológico, ele tem sim alguns critérios que eu vou dizer aqui pra vocês pra que a gente fique bem claro pra quem tá assistindo a live e realmente você quiser compartilhar aí nas suas redes, né? E é um assunto, como eu disse, você pode até achar que esse assunto não é pertinente a você, mas talvez dentro da sua casa, dentro da sua família tenha alguém ali que tá viciado em um jogo tipo de tigrinho, que tá viciado em jogos online, que sempre tá entrando em algum tipo de pirâmide, que tem ali comprado altcoins, shitcoins, que acha que vai descobrir a nova criptomoeda do momento e vai ficar trilionário, milionário, pessoas que vão perdendo uma soma elevada de dinheiro, fazendo realmente de investimentos uma espécie de cassino em busca do dinheiro rápido, fácil, em busca da recompensa barata e isso realmente tem levado muitas famílias à destruição. Então, não sei se vocês conhecem algum caso sobre isso, mas a gente tem tido no consultório essa vivência e isso que me fez realmente trazer esse assunto aqui hoje, pra gente poder discutir. Indo direto ao ponto, eu quero falar aqui quais são os critérios que a gente usa pra definir que alguém está viciado em jogo, né? Então, eu vou seguir aqui os critérios de diagnóstico do DSM-5, né? O DSM-5 é a classificação de psiquiatria americana, na sua quinta edição. Teoricamente, é o padrão mais usado no mundo, é óbvio que ela não é perfeita, ela tem suas limitações, mas o DSM é muito interessante pra gente entender porque ele consegue fazer com que a gente tenha aqui um resumo dos critérios de diagnóstico. Primeiro que, pra o paciente ser considerado vício, ele tem que ter quatro desses critérios que eu vou falar. Eu vou falar aqui nove critérios, né? Então, se você tiver quatro desses nove que eu vou falar, isso é considerado um jogo patológico, né? Pelo menos quatro. E a duração desse episódio, ela tem que ser mais ou menos de 12 meses, ou seja, considera-se que a pessoa tem que estar envolvida com o vício por um período de um ano. É óbvio que nem sempre a gente vai considerar esse período de um ano, às vezes, se a situação for muito grave, um mês, dois meses ou três meses, se tá uma situação extremamente compulsiva, nós já consideramos um problema de saúde muito antes, mas, a rigor, o critério de diagnóstico é que a pessoa fique um ano tendo quatro desses nove sinais que eu vou colocar aqui, né? Então, que é o que a gente chama de jogo patológico. É esse jogo problemático, persistente e recorrente que vai acabar causando uma deterioração da saúde mental, danos financeiros, danos emocionais, danos sociais. Isso é um problema grande. Então, bora curtir essa live e você realmente compartilhar. A Júlia tá dizendo aqui que ela passou por isso na casa dela. Eu falo, gente, esse assunto parece que é um assunto distante, mas é muito tentador você ganhar um dinheiro fácil, né? Você baixa um desses jogos online e você pensa que vai ser fácil e não é. Há pessoas que têm predisposição, sim, a esse tipo de jogos, depois eu vou colocar aqui um pouco sobre isso, mas existe gente que é incrível, que ele sai apenas de um jogo e vai pra outro. Então, são os primeiros a entrar na pirâmide. Todo, qualquer movimento de dinheiro fácil, eles estão dentro. São pessoas que vivem grandes tragédias financeiras, né? Então, vamos lá. Vamos falar os nove critérios aqui, vocês acompanham comigo. Então, primeiro é o seguinte. A necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores para obter a excitação desejada. Então, começa-se com 10 reais, com 20 reais, mas há um momento em que a pessoa tem uma necessidade de ter cada vez mais quantidade de dinheiro para se sentir excitada jogando. Então, começa-se com uma escala baixa, há aparentemente uma perda de freio social. A partir desse momento, o paciente passa a requerer realmente uma quantidade maior de dinheiro e isso pode fazer com que ele recorra a cheque especial, a pegar empréstimos bancários, a queimar suas economias, as suas poupanças, porque ele não se contenta em jogar pouco, né? A segunda coisa é importante. Ficar nervoso ou irritado ao tentar reduzir ou abandonar o jogo. Então, quando a pessoa tenta reduzir o jogo, quando ela tenta sair, ela é tomada por um nervosismo ou por uma irritabilidade. É como se realmente virasse uma abstinência. Isso acontece por quê? Porque o jogo, ele realmente cria um pulso de dopamina lá no cérebro, no sistema de recompensas, que nós chamamos. E aí, a pessoa, ao jogar, quando ela tenta reduzir o estímulo, ela é tomada por uma sensação de irritabilidade, né? Ela é tomada por uma sensação de nervosismo. Então, quando a pessoa tenta parar, aquilo traz para ela uma sensação de angústia, de irritabilidade muito grande, como se ela estivesse tendo uma abstinência de uma droga. Terceira coisa, a pessoa faz um esforço para controlar, reduzir ou parar de jogar. Lembrando que a pessoa não precisa ter nove, ela tem que ter quatro dos nove, que eu vou dizer aqui. Mas o terceiro é esse, fazer esforços repetitivos. Então, a pessoa tenta realmente fazer algum esforço, ela até tenta fazer algum engajamento, mas ela é frustrada quando ela tenta fazer esses esforços. É muito comum, assim, eu não vou fazer mais, pode me dar o celular, eu realmente não vou mexer com isso mais, mas eu sou uma pessoa liberta, eu não vou começar mais isso, acabou, é uma coisa do meu passado, etc. E aí a pessoa vai se enredando naquilo ali, né? E ela não consegue, ela fica refém daquele processo, e aí ela passa a realmente viver uma grande mentira, e ela arma um laço que, às vezes, até no início ela tenta sair fora, mas depois não consegue. Esse é um ponto importante, né? A quarta coisa, a mente fica sempre ocupada com apostas, né? A pessoa, ela pensa muito nas apostas, né? Ela está sempre ali checando ali, né? Qual que vai ser o score se o Brasil ganhar? Qual que vai ser se não sei o que acontecer um pênalti, né? Ah, será que naquele jogo, e se eu tivesse apostado naquela coisa, né? Então, seja uma aposta esportiva, seja alguma coisa, a mente, ela fica dominada por esse assunto, né? E esse assunto passa a ser um grande problema para a vida da pessoa. Ela acorda pensando, ela gasta um tempo enorme com isso, estudando estratégias, tentando fazer ali algum tipo de rendimento. Eu não estou aqui dizendo que não existam pessoas que podem até ganhar algum tipo de dinheiro. Eu sei que tudo tem estudo, tem ferramentas, mas na prática o que eu vejo aqui da minha amostragem de pacientes, pessoas próximas, é que nesse caso, mais de 99% realmente perde dinheiro. Eu vejo pouquíssimos casos de pessoas que conseguem, entre aspas, se dar bem em algo nesse ponto. E quando eu digo que se dá bem, é financeiramente, porque emocionalmente, isso traz, sim, um grande problema, uma grande repercussão clínica, né? Então, essa coisa de ficar pensando, né? A pessoa é tomada, de ficar pensando nisso. Nossa, se eu joguei, eu vou jogar, eu não vou jogar. Meu Deus, o que eu faço? O que eu não faço? Então, a pessoa, ela é tomada por essa coisa de jogar, né? Por esse interesse de jogar, por essa vontade de jogar, que ela se torna cada vez mais incontrolável. Então, é um problema grave, é uma coisa que você tem que começar a pensar. Então, a mente está ocupada, e aí, quando ela entra num estado de abstinência, ela costuma jogar quando se sente desconfortável. então, é como se fosse o vício do álcool. A pessoa, quando ela é viciada em álcool, ela para de uma vez, ela começa o quê? A tremer, ela começa a passar mal, ela começa a ter crise de abstinência. E aí, o que ela faz para ela poder compensar? Ela vai lá e passa o quê? A beber para controlar o vício. Então, como que você sabe que você está passando do ponto? Você fica nervoso, você fica ansioso, você fica tenso se não jogar, você fica preocupado se não jogar, e aí você só consegue ali aliviar a sua tensão e o seu nervosismo quando você vai lá e joga. É como se realmente fosse uma dependência química. Você é viciado numa droga, e aí, quando você usa a droga, você, ah, eu consegui a minha satisfação. Então, um dos critérios, esse é muito importante, é isso, que você fica tenso, você fica nervoso e tudo, e aí, quando você está desconfortável, você vai lá e joga para tentar tirar o seu desconforto. Então, você vai lá e recorre ao uso da substância para você realmente fazer aquele tipo de jogo. Deus me livre. Verdade, Karina, Deus que te livre. Mas sabe que esses problemas, né, do nosso tempo, eu vou fazer uma live aqui só sobre pornografia, por exemplo, mas essas coisas são muito comuns, né? Você está assistindo esse vídeo, talvez, você fala, ah, isso não tem nada a ver comigo, mas a gente tem vistos modernos, né? Vistos em compras, em sites, por exemplo. Agora está mais caro, né? O governo está taxando tudo, mas eu já atendi pessoas que eram viciadas, por exemplo, em comprar bujinganga em sites chinês. Chegava 20 pacotes da AliExpress por dia na vida da pessoa, né? Compulsivos de gasto, de compras, né? De gastar com bujinganga as coisas de 5 reais, 10 reais. Só que sem encomendas de 5 reais é dinheiro, vai virando uma bola de neve, né? Então, as pessoas, elas começam a gastar uma soma elevada de dinheiro com isso. Aí entra também os vícios, por exemplo, na pornografia, em tantas outras coisas que a gente começa a perder, né? Jogar dinheiro fora, né? Aqui, ó. A Juliana diz, eu conheço uma que já perdeu tudo e não consegue parar de jogar. Esse é um dos critérios muito claros, Juliana, né? De uma pessoa que está viciada. Ela realmente, ela come, ela perde tudo e o dinheiro que entra, às vezes, que poderia ir para uma comida, poderia ir para a subsistência, para alguma coisa, a pessoa não consegue parar de jogar. Isso é muito claro de uma pessoa que já está num estágio realmente de vício, né? Que está entrando no vício. Depois de perder... Sexta coisa, né? Depois de perder o dinheiro do jogo, né? A pessoa, então, volta um outro dia para tentar ganhar, né? Ou seja, a pessoa, ela tenta achar que ela vai compensar o prejuízo, né? Esse é um comportamento muito recorrente de quem já está viciado. A pessoa, no outro dia, ela tenta recuperar o prejuízo, fazendo até, às vezes, uma operação mais arriscada e mais alavancada, fazendo com que ocorram prejuízos financeiros imensos. Então, realmente, se você tem essa questão do jogo, esse hábito de, às vezes, querer ir lá, eu vou recuperar o prejuízo e tudo, eu vou tentar fazer alguma coisa, isso é muito claro. Sétima coisa, mente para esconder o seu grau de envolvimento. A pessoa que está viciada, até que, realmente, ela chega numa situação deplorável, ela não costuma aceitar que ela está sob vício, né? É como se fosse, realmente, um alcoólatra que ele mente que não está bebendo. Não, não estou bebendo, não. Ele está bebendo. Acabou de beber à tarde. Todo mundo sabe que você bebeu. Está com barco de cachaça, mas a pessoa mente que não bebeu. É a mesma coisa no jogo patológico. A pessoa, ela entra no estado de negação da realidade que ela mente categoricamente sobre o seu grau de envolvimento. Falando, você perdeu dinheiro? Não, pedirá uns mil reais. Na hora que você vai ver, é dez mil, é cem mil, é um milhão. Então, a pessoa tende sempre a subestimar o nível de gasto que ela tem, realmente, com o jogo. Então, o jogo patológico é uma coisa, assim, bem complicada, entendeu? É muito complicada. Se você, realmente, conhece alguém que já está nesse estádio, é hora de você, realmente, recomendar essa pessoa a buscar algum tipo de ajuda. Eu vou falar qual, né? Outra coisa importante. A oitava característica. Já prejudicou, alguém comentou aqui sobre isso, ou perdeu um relacionamento importante, um emprego, ou uma carreira acadêmica ou profissional. Ou seja, os dogros, eles chegam a um ponto de fazer a pessoa perder um relacionamento, um emprego, ou uma carreira, né? Já tive pacientes que perderam empregos por causa disso. Eu tive um paciente que ele se endividou a um ponto de ele perder uma carreira bancária de alto executivo, de alto grau, porque ele realmente entrou num colapso financeiro e aí isso feriu as regras de compliance do banco que ele trabalhava. Eu já tive paciente que viveu esse cenário aí do jogo de uma maneira super agressiva, super absurda, ao ponto de não conseguir realmente parar e ferrar relacionamentos, né? Você conviver com uma pessoa viciada em jogos online é uma coisa terrível, né? A pessoa, ela coloca uma família em risco, ela coloca a renda da família em risco, o salário vai pro jogo, a prestação, às vezes, são apostas que se você soma no final do ano, às vezes, dá uma moto, dá um carro, dá uma viagem, não é uma coisa tão simples como as pessoas colocam, né? E a noona característica também muito importante é que pra mim é uma daquelas, oitava, desculpa, que já apareceu de corpo, desculpa, a noona, que é contar com outras pessoas, né? Pra obter dinheiro numa situação desesperada, né? E aí aquela pessoa que realmente ela já tá num ponto que uma hora ela liga pra você e fala assim, fulano, eu preciso de um dinheiro urgente, eu preciso de um dinheiro pra ontem, a pessoa realmente se você ver que ela tá desesperada, né? Ela está num nível absurdo de perda e aí a situação já tá terrível. a Eliette colocou aqui, ó, minha irmã por último perdeu a casa. Que triste, Eliette, que Deus possa abençoá-la pra ela sair dessa situação, mas realmente as pessoas perdem muito, perdem muito dinheiro, perdem grana, perdem tudo. E você vê aqui, quando eu tô falando aqui, só numa live, quantas pessoas já comentando casos aqui nas suas famílias. A Eliette colocou, a minha irmã perdeu a casa, né? E você realmente, você realmente tá assistindo, você pode pensar, não, mas se a pessoa te ligou, ela falou assim, olha, tá sempre te ligando, eu quero um dinheiro urgente, eu preciso pra ontem, eu tô no aperto, pode saber que pode ser alguma coisa relacionada a apostas, né? Pode ser alguma coisa relacionada a dinheiro, pode ser alguma coisa mesmo relacionada a essas questões. Então, fique esperto, né? Às vezes, tem um parente que ele tá sempre tomando prejuízo, tá sempre com alguma coisa, tá sempre com o dinheiro ali atravessado, tá sempre com alguma questão ali prejudicada, alguma coisinha no dia a dia. Fique esperto que talvez essa pessoa esteja ali fazendo um jogo patológico e você talvez tá alimentando esse vício. Então, se alguém fala, nossa, eu estou realmente, eu tô realmente, tô precisando, analisando alguma coisa, eu tô realmente nisso, naquilo, preste atenção, porque talvez você esteja diante de uma pessoa que esteja realmente perdendo grana, jogando dinheiro realmente, literalmente, no lixo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto